Ao terminar uma partida de futebol, normalmente alguns jogadores específicos são entrevistados. Porém, às vezes as perguntas passam tanto do limite que acaba causando uma reação nada amigável entre os jogadores e os jornalistas. Hoje iremos trazer para vocês entrevistas entre jogadores e jornalistas que não acabaram muito bem. Confira! Vamos conversar aqui com o D'Alessandro. D'Alessandro, e aí? O que dá pra falar aí? O que foi? O que dá pra falar? O que foi? O que dá pra falar? Perdemos o jogo. Aonde? Tu não viu o jogo? Aonde perdimos? O que foi na hora da cobrança que você errou ali? Sim, erra quem bate, né? Felizmente a gente errou. Errou mais de um. Eu acho que no jogo merecimos ganhar, tem como a menos. Mas faz parte. Tu viu? Tu assistiu o jogo, né? É, certo. O D'Alessandro bastante nervoso aí, saindo de campo. É, tá bastante nervoso aí o D'Alessandro, como sempre, né? Te xingando aí, rapaz. É, perguntou se eu tava assistindo o jogo, né? É, e continua olhando pra trás ali pra procurar o Rafael Ferreira. O nosso... O que que houve ali com o Rodrigo? Pô, vamos falar do jogo? O que que houve no jogo? Que jogo? Sabe nem fazer a pergunta, irmão. E freve estressado aí. Lembrando a sua apresentação aqui, uma das primeiras colocações foi a respeito da fama de bad boy. Você disse, olha, isso aí, acho que vai me acompanhar até o final da carreira. Você acha que tá voltando tudo aquilo que você julgava já no exercício demais, esse tipo de comentário sobre o seu comportamento, tá sendo retomado aqui no Grêmio? Eu não concordo com isso que você tá falando e isso não vai voltar até porque eu tenho família. Então quando você vem aqui e você não tem certeza, você não fala. Porque eu tô cometendo... Não precisa baixar o dedo, por favor. Não, eu vou falar assim mesmo. Não precisa apontar. Então você tenha cuidado com o que você afirma. Ah, e você também, por favor. Você tem cuidado com o que você afirma. Ah, tu também. Você tem certeza que eu tô fazendo festa em algum lugar? Isso que eu te perguntei. Então pronto. Se eu tivesse certeza, eu publicaria. Então por que você não publica? Porque eu não tenho certeza. Então pronto. Se você tiver certeza, você vai ser responsabilizado. Não, exatamente. Se eu tiver certeza, eu publico. Não, tá bom. Como não tenho certeza, não publico. Acabou? E só pra completar, quando você falou na questão da briga com o Leão, eu publiquei que o Leão ligou pra você. Ô, Lúcio, o que aconteceu ali que eu vi até que você foi pra cima dos jogadores do Inter? Quem? Você foi pra cima dos jogadores do Inter? Você tá maluco? Você não viu que eu te fui tirar meus jogadores, não? Mas o que aconteceu? Eu não pergunto ao juiz. Foi uma falta, o Bruno César e o Fabrício foram expulsos. E eu fui tirar o Fabrício e os meus jogadores de lá. Agora você quer colocar a palavra na minha boca? Tô perguntando pra você, só aí. Eu tô te respondendo. Eu não vi ninguém, não vi ninguém agredindo ninguém. Só você. Você foi goleado no Grenal. Como é que você vê isso? Por que que tu fala isso, cara? Eu fui goleado alguma vez no Grenal? Eu fui goleado alguma vez no Grenal? É um milhão. Ah, então. Por que que temos que ser goleado? Como foi o Grêmio hoje? Empatou. Empatou? Tá bom. Por que que eu tenho que ser goleado no Grenal? É isso que você quer, que a mídia tem vontade disso, né? Não, a mídia tem muita vontade de fazer isso. Eu quero fazer uma pergunta antes. Quem foi que falou lá fora que tem um problema com o Milton Mendes ou falaram que nós tínhamos que mudar em todos os setores do campo? Quero saber se foi o homem que vai falar agora aqui. Como é que é a pergunta? Eu não sei. Falaram lá fora, o grafite, que tinha problema com o professor Milton Mendes, que falaram que nós tínhamos que mudar em todos os setores. Não, não. Você falou em mudança. Eu falei? Você falou em mudança. Mas a minha mudança foi em termos de que? Em todos os setores? Eu falei? Não, você falou em muitos setores. Em muitos setores? A minha mudança foi mobilização. A mudança tem que ser no geral e os erros foram coletivos. Às vezes você está tentando colocar a situação onde não tem. Mas foi você que falou, não fui eu. Mas eu não coloquei o que você está falando. Mas eu não coloquei o que você está falando. Você tem que ter muito cuidado no que você está falando. Não, mas foi você que falou. Muito cuidado no que você está falando. Muito cuidado. Foi você que falou. Vamos ficar aqui em mudança. Foi você que falou, não fui eu. Você fala bastante em grupo, preza bastante o discurso da coletividade, mas é um jogador que costuma entrar em campo nos treinos sozinho, sempre isolado dos demais. Não sei se por orientação dos patrocinadores, para aparecer sozinho nas imagens de turistas e fotógrafos. Aí você está de brincadeira você falar isso aí, né? Ah, meu Deus do céu. Agora, você ofendeu, isso não é brincadeira, é sério agora. Você ofendeu as pessoas que criticaram a seleção na Copa América dos Estados Unidos, depois se desculpou. Você também não se incomoda em ostentar e também frequenta baladas até quando o Brasil empata com o Uruguai e você é suspenso pelo segundo cartão amarelo. Eu queria te perguntar, fazendo esse histórico, qual é o seu comprometimento com a seleção brasileira? O seu comprometimento com a seleção brasileira, sabe o que você tem? Olha, eu acho que você tem que começar a ver as coisas que eu passo dentro de campo. As coisas particulares, a partir do momento que eu estou fora, independente de qualquer coisa, a coisa é particular, as coisas são minhas. Estou falando com vocês, tem como olhar para mim, por gentileza? Ah, obrigado. Você me pergunta, vamos olhar um no olho, para ter um clima de amigo, sem ficar bravo, sem ficar chateado, tá? Independente de qualquer coisa, você tem que me cobrar dentro de campo, né? Como você falou dos cartões, você não tem problema nenhum em cobrar. Agora, eu tenho a minha vida particular, sou um cara de 24 anos, querendo que saia novo. Tenho as minhas conquistas, tenho as minhas coisas e eu sou muito tranquilo quanto a isso. Pode me criticar, eu tenho os meus erros também, eu não sou nenhum cara perfeito. Mas eu também gosto de sair, gosto de me divertir com os meus amigos, né? Eu tenho família, eu tenho amigos também, então por que eu não posso sair, por que eu não posso ir para a balada? Acho que não tem um porquê, né? Eu posso sim, eu vou, independente de qualquer coisa, se eu tenho consciência do meu dever no dia seguinte, eu vou estar indo, isso eu não vejo problema nenhum, né? Isso é minha vida particular. Agora dentro de campo não, a partir do momento que eu estou dentro de campo, eu sempre me entrego, tento sempre fazer o meu melhor, o meu máximo, acabo errando sim. Como errei já muitas vezes, e ainda vou errar, isso é normal para um ser humano, né? Não é porque eu tenho 24 anos, sou um dos experientes aqui, é que eu sou perfeito. Muito pelo contrário, estou aprendendo cada vez mais com os meninos que são mais novos do que eu. Eu acho que a sua pergunta foi até, desculpa, mas é a minha opinião, um caso maldoso, mas eu vou levar na boa, não vou te responder na maldade nenhuma, só estou te explicando que imagina você com 24 anos, né? Ganhando tudo que eu ganhei, tendo tudo que eu tenho. Você seria o mesmo que eu? É isso, eu te faço essa pergunta, só isso. Valeu. Se você gostou do vídeo e quer saber de mais coisas incríveis que acontecem no mundo, não perca tempo, se inscrevam no nosso canal, deixem seu joinha e ative as notificações. Até a próxima!